e aí a galera do YouTube tudo bem com vocês bom aqui eu vou mais um vídeo aqui do canal EA e eu quero mostrar para você é o que eu fiz bom eu quero deixar aqui deixa eu ver e fala galera do YouTube tudo bem com vocês aqui é o canal EA com mais um vídeo e dessa vez eu quero mostrar para você é esse aplicativo o replay o replay você consegue fazer com que você troca a voz tanto de uma música no caso da Suno você pode pegar a música colocar a sua voz né e você pode também trocar a voz é de uma narração uma pessoa falando coisas assim você consegue trocar a voz aqui eu dei um exemplo peguei uma pregação um shorts do pastor Cláudio Duarte né e coloquei a voz do Bolsonaro então vamos ver como que ficou olha só aqui já é trocada com a voz do Bolsonaro ok diz que não há não há nada de honroso em amar quem te ama um bonito e aquela coisa ruim que Deus trouxe passou porque foi Deus o diabo bota nada na sua vida não bota o diabo tem participação na sua vida não a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam lá então tudo está acontecendo na sua vida ou foi Deus que fez ou foi ele que pede então fica bem bem parecido né parecido né parecido e aí você pode é fazer as alterações no caso aqui é eu teria que refazer né com a minha voz e eu criei uma voz minha para mim colocar nos por exemplo eu posso pegar um texto narrado e posso colocar minha voz posso pegar e colocar na música numa música é aqui tem como você treinar a voz mas eu tentei não consegui treinar por aqui estou sendo sincero para vocês eu não consegui treinar por aqui não funcionou para mim né então é pode ver que até coloquei aqui ó é para ele treinar e ele não conseguiu criar esse modelo então eu peguei e instalei um outro um outro modelo aí de IA que treina a voz gratuitamente tá bom aqui no caso eu coloquei ó eu fiz aqui uma mudança na música por exemplo essa música é original ó aí eu converti né e mudei aqui para a seria a minha voz mas eu acho que não ficou tão parecida assim mas vamos lá ouvir a imensidão dos céus o seu poder resplandece então aqui seria convertido a minha voz cantando agora vamos ver com a música então seria isso essa traduzida você pode pegar outras vozes né para estar colocando na música também então você consegue pegar e modificar modificar né aí eu coloquei aqui ó é esse esse aqui também é foi um outro teste lá querido que Deus abençoe você vamos eu tentei colocar uma das vozes do bolsonaro que estava lá porém não ficou legal não aí eu baixei uma outra voz eu vou mostrar tudo isso agora para você então aqui é uma outra voz que eu baixei dele né eu tinha baixado uma não gostei só para gente fazer testes aí tá bom é e eu achei que ele falando aqui essa voz aí ficou mais legal ficou mais parecida aí com com ele né então vamos lá então eu vou mostrar para você como você vai fazer como você vai fazer para estar aí instalando estas extensões esses aplicativos direto aí no seu computador para estar fazendo aí tudo isso que eu fiz aqui beleza e fala galera então tá aí vamos ensinar você como vai funcionar para você conseguir então é criar aí as suas letras né na na suno por exemplo colocar lá para tocar e tirar colocar sua voz ou numa narração tocar colocar sua voz nós temos outros aplicativos eu tenho um aplicativo que logo eu vou fazer aqui na verdade um maia aqui no computador assim eu tenho usado muito e as no computador eu tenho por exemplo ele ama no computador então sem limitações eu pergunto e ele responde é o que eu perguntar é porque ele tem ele muitos parâmetros bilhões né bilhões de parâmetros e eu tenho muitas outras coisas aqui como inteligência artificial de criar imagens e agora eu peguei então essa ia para gente usar junto com essa ferramenta que é o replay né o replay é uma ferramenta aí que é faz essa troca porém você pode utilizar também para fazer essa troca né é da voz se você canta de verdade é só você retirar você vai consegue retirar no próprio tô editando um vídeo aqui mas no próprio cap cut né você consegue retirar a voz é e colocar a sua tem outras ferramentas gratuitas que também fazem isso e até mesmo aí há que você vai instalar no computador que eu vou ensinar você também você pode tirar apenas a voz deixar o som é o replay você também consegue então são várias as ferramentas que você tira a voz né deixa apenas o fundo musical aqui no replay por exemplo eu vou até abrir aqui para você você é você vai ver que uma das das que eu mostrei para você tem só por exemplo ó eu acho que foi essa aqui da música olha só ela tem só o instrumental ó e se você colocar ó ó só que eu particularmente não gostei do instrumental deixado por essa e a tem outros que deixam muito melhor inclusive por exemplo o cap cut deixa isso muito melhor deixa só realmente o som tira é só a voz então não fica abafado como tá aqui né mas dá para utilizar para você fazer seus testes aí dá para utilizar beleza então vamos lá eu quero mostrar para você você como você vai fazer isso a primeira coisa que você vai fazer é fazer o download do replay né o replay você vai fazer o download e gente é muito simples você vai clicar aqui em download no caso aqui eu tenho a versão para o Windows né Ah se você tem outra outra versão você pode vir é outra plataforma se você não usa o Windows você quer para Mac aqui tem o Linux Mac tá bom é os dois tipos de Mac né e o Windows para você baixar pronto aí você vai vir ele vai estar no caso aqui ele baixou pega aqui na pasta e instala 4.1.3 é o que eu já tinha baixado e instalado então você baixou a instalação é simples eu acho que você não vai ter problema não vai ter problema mas é é só você clicar aqui ó botão direito executar como administrador mais informações e executar assim mesmo ele dá mesmo esse aviso tá bom depois de você clicar em executar assim mesmo ele vai começar e ele vai começar então a instalação coloca para todos eu tentei colocar apenas para mim aqui eu não sei porque depois eu não conseguia gerar as coisas aqui coloca para todos próximo escolhe o lugar que você quer que instala é espaço disponível aqui no caso eu tô só com 63 instalar e aí vai então é bem bem tranquilo tá tem horas que na instalação parece que ele vai estar parado mas não vai estar fica em paz espera ele instalar então você vai clicar aqui em próximo ele tá fazendo aqui a instalação tenho medo de dar depois problema aqui na na edição do meu vídeo pronto aqui ele já foi instalado porque ele já estava instalado ok então aquele tá executando e veja que já tá aqui o que eu já tenho porque ele já estava instalada como se ele tivesse feito uma atualização aqui para mim então tudo que pedir ali instala tá bom outra ferramenta que você vai precisar isso para treinar a sua voz porque se você tentar colocar aqui no replay para treinar vou mostrar para você aqui tem o treino não tem no modo você escolhe ou você grava se eu gravo aqui é eu nem posso tentar fazer isso porque se eu tentar agora fazer isso eu tô gravando aqui com a bs a tela do meu computador tudo que passa nela se eu tentar fazer isso ele vai é ele não vai aceitar tá mas aí eu vou fazer o seguinte eu vou selecionar um áudio só para mostrar para você esse aqui é um áudio que eu já tenho ele tá treinado no no outro aplicativo que narra né para para narrar aí vídeos e eu vou pegar aqui ó essa aqui tá e esse aqui é só minha voz e aí eu vou colocar aqui ó para criar o modelo ok setings é algumas pré-definições mas você não vai precisar disso o nome do modelo vou colocar aqui ó nova voz Anderson Luiz e aí eu vou colocar aqui cliente você vai ver que ele vai dar um erro aqui ficou olhando só falta não dá agora que eu tô gravando porque tava dando sempre agora tá treinando não é que maravilha não não treinou ele deu o erro então ele sempre tá dando esse erro então é eu tentei de várias formas aqui e não funcionou não funcionou então é eu decidi fazer o treinamento em outra inteligência artificial né e aí eu consegui treinar usando aqui eu posso até selecionar esse áudio aqui ó para você ver não é é por causa do áudio né eu usei este áudio e áudio áudio é bom este áudio e treinei em outra inteligência artificial mas veja que dá erro né no no cu da e não sei porquê porque já tem vários aqui instalado né tá tudo certinho mas fica dando erro então não utilizei essa né é aqui é para você criar música através a partir de um áudio então se eu pegar aqui por exemplo ó e tentar criar aqui tá vendo ó só olá amados que Deus é a minha voz você deveria aqui conseguir colocar o áudio aqui e fazer é aqui no caso é a melodia né e aqui o áudio que você quer colocar nessa música mas enfim aí você coloca aqui ó som né é guitarra por exemplo e aqui tem que ser em inglês né igual tá ali ó aqui ó guitarra tá vendo é só vou colocar aqui pop a guitarra e aí vou colocar aqui para criar uma música comercial só que esse áudio aqui acho que é longo para criar essa função aqui eu falo que eu não testei ainda vou mostrar para você as outras mas aqui você tem mais essa função para você conseguir criar alguma coisa é a partir de né a partir de então aí você tem esse áudio para você poder criar essa função para você criar e ele está realmente criando uma melodia para o que eu estou falando né então eu tô falando ali e ele está criando uma melodia para aquilo isso é bem interessante você pode fazer esses testes mas depois eu trago um vídeo um vídeo sobre isso que você achar interessante né vou cancelar aqui porque não é isso que eu quero fazer nessa aula de hoje na aula de hoje depois de instalar é o replay você tem que estar lá então o pinóquio pinóquio ele ele é isso aqui ó vou até mostrar para você é simples tá ele é administra as inteligências artificiais que você tem no seu computador então é como se fosse um um administrador disso né né então ele faz essa administração no meu caso eu tô só com uma que eu vou ensinar para você instalar e fazer a clonagem de voz então é você vai baixar aqui o pinóquio já tá travando ali por favor e acabou fica bom vídeo não tem que editar tudo de novo é aí você vem download tá você vai clicar em download vai fazer o download do pinóquio para aqui no caso windows então aqui ó eu clicaria aqui no caso para windows se você tem outro e aqui ele explica como você vai instalar gente tenha paciência tenha paciência ele demora instala tudo que ele pedir tá bom então aqui tem um passo a passo eu não vou fazer esse passo a passo com você porque vai demorar demais a nossa aula então eu faço download no caso aqui é simples aí você vai vir aqui em abrir você extrai né esse setup e você faz a instalação se der aquele mesmo problema é a mesma coisa que eu falei para você do outro você vai clicar com o botão direito lá executar como administrador a tá falando que é perigoso não é tá todo mundo tá utilizando já muito tempo que nota e tá tudo certinho é aí você instala também normalmente tá então feito isso depois de todo instalado você vai fazer o seguinte então pinóquio tá aqui ele travou esse aqui deixa eu fechar essa janela então vamos abrir aqui de novo e eu fechar o o outro né é muita coisa aberta muita coisa aberta e cadê o pinóquio não abriu abriu então tá você vê aqui em discover você vai vir aqui escrever rvc é esse aqui e você vai instalar no seu caso vai tá para instalar faz a instalação de tudo que ele pedir tudo que ele pedir você instala beleza depois ele vai demorar mesmo é demorar ele vai instalar todos os é o que precisa todas a para rodar tanto pinóquio como a o pinóquio ele instala tudo que você precisa para usar uma ia dentro do seu computador tá dependendo do seu computador pode demorar bastante dependendo não pode ir mais rápido então tem tudo isso e aí depois a mesma coisa você vem aqui escreve rvc ok então escreve rvc e aqui ó você vai instalar então esse rvc na no seu computador tem outros aqui né mas o que eu testei foi esse que funcionou é feito isso você vai depois voltar e clicar aqui ó e clicar em launch então você clica no rvc né igual eu fiz aqui ó fica em cima depois clica em launcher ele vai abrir para você o aplicativo que nós vamos usar então que é o rvc ele vai abrir para funcionar mas no meu caso é ele não tá abrindo automático aí é só copiar a url vou mostrar para você como vai funcionar isso então tá fazendo ali abertura de tudo que ele precisa gente lembrando que olha só ele ele tava com 100 ele usou tudo isso que eu tô mostrando para você usou cerca de 40 gb aí do meu hd tá bom só para avisar para você aí e ele consome bastante espaço aí abriu eu vou tomar um café né então aqui ó aqui eu tenho os modelos eu fiz vários modelos aqui porque eu não tava achando onde tava ficando aí eu achei eu vou mostrar para você que tá com essa mesma dificuldade tá bom então é assim você vai fazer o seguinte você vai escrever aqui é no caso que escolha o seu modelo é se eu quiser fazer uma conversão aí enfim né é mudar a tonalidade aqui é outras coisas eu quero mesmo é treinar aqui são várias coisas que você pode estar lendo testando Anderson mas é só esse é aquele rvc isso tá é código aberto então você pode usar quanto quiser então tem outras coisas aqui ó e tem também alguns manuais aqui que você pode estar explorando tá bom mas ó o que eu preciso é isso aqui treinar então minha voz eu vou colocar aqui Anderson Luiz tutorial eu tenho o costume de colocar tudo junto para ficar para não dar problema mas se você não quiser não tem no caso aqui a necessidade tá bom é Anderson Luiz tutorial aqui você vai colocar a taxa de amostragem 48 aqui você deixa como tá no v2 eu vou colocar aqui 16 porque o meu computador comporta mais você pode colocar colocar menos no meu caso é eu vou ter que esperar um pouco porque se eu tentar rodar isso agora com a edição do vídeo lá acho que não vai dar muito certo mas vamos lá prosseguindo no tutorial você pode testando aqui conforme o seu computador tá bom o seu processador aí e aqui é você deixa no zero que é a voz e e aqui está o segredo caminho da pasta de treinamento aqui você vai colocar aonde está o áudio que você deseja que essa ia treinar então aqui no meu caso eu coloquei aqui a minha voz eu vou pegar esse caminho aqui copiar então vou copiar e vou colar aqui dentro este caminho é dali que ele vai pegar então a minha voz para treinar aqui é a CPUs que você tem vou deixar aqui em zero para ele usar é aqui você não muda tá não muda isso aqui você pode testar depois né se você quiser aí é mas eu vou deixar aqui nesse daqui porque aonde eu testei eu achei que a qualidade ficou legal tá aqui faço backup a cada cinco aí você vai colocando por exemplo eu posso colocar aqui 250 250 olha lá mas não vai vai até 50 vai só até 50 então de 50 em 50 eu coloquei o último que eu fiz de 7 não de 5 em 5 eu deixei aqui do jeito que tava deixei o número de ciclos aqui do jeito que tava né é aqui que eu posso por 250 pessoal utiliza muito isso né e aqui eu posso colocar 50 250 enfim aqui eu posso brincar um pouco mais tá então vou deixar do jeito desse jeito aqui depois eu testo para ver como ficou essa voz aqui eu vou deixar aqui também não vou mexer aqui não vou mexer e aqui eu devo mexer aqui são os parâmetros que eu vou estar usando gente já nesse plano aqui já é muito mais fácil treinamento com um clique você vai clicar aqui em treinamento com um clique ele vai começar a passar é é aqui no caso algumas letras e vai abrir aqui no pinóculo vai começar a subir 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 isso aqui e olha só ele abriu né pra mim né eu falei que ele não não tava abrindo e dessa vez ele abriu né fez eu passar vergonha aqui na gravação era eu ia falar pra você que era copiar e colocar aqui mas enfim pra mim abriu dessa vez então se não abrir é só você copiar esse número aqui ó que ele vai te dar né ou clicar aqui em cima ó e ele vai abrir pra você no caso já tá aberto ele não vai abrir então clicou aqui em treinamento deixa eu ver aqui é tá no 90% clicou aqui em treinamento ele vai começar então treinar a sua IA a sua voz tá a sua voz agora como que você fez Anderson aonde que você achou então esse é o caminho pra achar aí então a sua voz depois de treinada gente eu fiquei procurando aqui porque não não tava mostrando não tava mostrando aonde estava a minha voz treinada então eu fiquei procurando treinando essa minha voz treinada aqui tá deixa eu pegar aqui a gente voltei aqui e agora eu quero dar uma ideia para você tá é nós então estávamos treinando aqui a minha voz agora já terminei a edição e eu posso fechar e que não vai dar problema e depois eu te mostro de repente num outro vídeo como você faz para deixar só o som né é aqui no no cap cut que eu acho muito boa ferramenta deles mas vamos lá ó tô aqui no eleven neves já conhecido por vocês né então eu não vou ficar falando aqui sobre eleven neves eu vou pegar a voz aqui do Marcos vou pegar a voz dele vou selecionar e vou pedir para ele narrar o salmo 23 aqui para mim então vou aqui gerar a voz e ele vai fazer a narração dessa voz aí o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz pronto ele tá fazendo aí a narração por que que eu tô fazendo isso porque depois eu vou mostrar para você que você pode utilizar para treinar essa voz aqui e depois você você narra com a sua voz e você troca pela voz do Marcos né olha só olha só então fica bem bacana lá baixei aqui ó o mp3 vou colocar aqui ó lá naquela mesma pasta de treinamento vozes né vou colocar aqui ó uma nova pasta Marcos Marcos elevem lápis pronto opa e tem que pôr maiúsculo também né Marcos Nossa Jesus Cristo com o microfone na frente fica difícil enxergar bom o controle V aqui ó vou colocar o nome aqui Marcos certo agora e agora ele fez aqui para mim vou pegar aqui e vou fazer o treinamento da pasta do Marcos agora eu não quero mais a minha voz eu quero essa voz aqui vou treinar ela vou colocar aqui Marcos opa Marcos elevem só para mim saber da onde eu peguei essa voz o resto continua é que eu clico em treinar ele começou então o processamento você pode ver todo o processamento e treinamento aqui né agora nós vamos então para onde está olha só copiei até o caminho aqui a gente já ir direto na pasta porque não vem para cá tá não vem aqui é só a pasta de treinamento eu vou deixar aí no caso para você ó você vai ver deixa eu deixa eu mostrar aqui para você ó no meu caso eu estarei no disco C users né o meu aí Pinóquio API RVC clonador de voz .git app então olha o caminho que doido né é Assets e aí Wings né Wings né então aqui vai aparecer por exemplo eu já tenho uma voz do Marcos aqui em arquivo Pitch ele está salvando esse arquivo e no final ele faz um arquivo só então por exemplo ó você pode ver que aqui ó a 7 14 21 esse aqui são os passos que eu pedi aqui para ele olha que passa backup a cada 7 é então ele está fazendo o treinamento e opa e está aparecendo aqui para mim só que só estará completo esse treinamento quando ele chegar né no final é na voz aqui Marcos os Eleven Labs né ponto e e h não tiver mais as numerações então ele tá fazendo esse salvamento aí para mim beleza depois eu mostro para você e você pode pegar aqui também jogar lá desse jeito mesmo mas porém ele só vai estar perfeita mesmo a voz clonada depois de tudo feito então agora vou aqui ó para o replay então você instalou já fez o treinamento você vem aqui para o replay e aqui na create new iCover você pode então utilizar e agora vou mostrar para você como você utiliza eu vou pegar aqui por exemplo é no meu outro canal tô fazendo upload ali mas eu vou pegar aqui o histórico porque eu peguei uma música então vou pegar aqui né é aqui meu histórico vamos nossa tô fazendo upload para o canal errado Jesus só falta eu tá fazendo upload o canal errado é só falta eu tá fazendo upload para o canal errado lá depois eu vejo o outro canal mas vamos deixa eu ver aqui eu quero pegar uma uma música aqui mas não tô achando só porque eu queria encontrar aqui a música vamos lá né ver se eu acho o canal opa deixa eu fechar isso aqui o que eu quero fazer eu quero pegar uma música que eu tenho criado aqui ó eu achei é numa versão masculina por exemplo um rap né ó esse é o rap tá é a verdadeira revolução o rap gosta então tá aqui eu vou copiar esse link vou fechar isso aqui porque a gente não tá usando deixe esse aberto ele tá treinando a voz do Marcos e eu vou colar esse link aqui ah Anderson mas eu não quero o link eu quero um arquivo que eu tenho você vai vir aqui selecionar né o arquivo que você tem você quer aí mudar né para outra voz por exemplo eu posso mudar a minha voz aqui para a voz do do Bolsonaro de quem eu tiver aqui por exemplo eu tô com a minha dele aqui né para fazer um exemplo para você é por favor gente não é um conteúdo político esse tá ah aqui você pode então mudar a a música né você pode escolher a música enfim aqui eu vou escolher essa música esse link eu vou colar o link aqui peraí que deu o problema aqui no meu replay na verdade gente acho que é não tá aguentando fazer a voz aqui né porque vai muito do processamento realmente vai bastante eu acho que eu vou até fechar vou até fechar né esse processamento aqui porque ele já já fez bastante ali que a gente pode utilizar mas é só estaria perfeito mesmo só entenda isso depois de terminar tá muito pesado acho que vai atrapalhar o nosso tutorial aqui então aqui ó eu venho aqui no replay coloquei a url que não tá funcionando não sei porquê só porque eu estou gravando só porque eu estou gravando ah tá lá não tá indo por que que não está indo né que coisa tirar o modelo da voz do aí agora foi ó é a verdadeira revolução então tá aí é um exemplo eu posso colocar aqui por exemplo para treinar com a minha voz né eu vou clicar aqui depois de selecionar o modelo eu clico em Cadê Jesus Cristo pessoal deixa eu mostrar para vocês isso aqui ó olha o piso da pasta isso aqui é a pasta do Pinóquio então ele deu 81 gigas eu fui fazer o treinamento você viu que começou a travar começou a travar só porque eu mostrei para você estava com 60 e pouco olha para quanto foi a quantidade de passos de treinamento de voz e fez o Pinóquio então eu vou ter que deletar o Pinóquio agora e a gente continua com o tutorial mas eu vou deletar ele porque era só para você fazer aquele treinamento você faz uma vez é de graça depois você salvou a voz que você quer maravilha querido não precisa mais já salvei a voz do Marcos e já salvei a minha voz beleza bom pessoal para vocês verem quanto o Pinóquio e o RVC toma espaço mesmo já voltou está voltando para aqueles 100 gigas eu falei que tinha né 95.95 então já voltou aí para uma situação melhor aí ele estava travando era por causa do HD que estava só com aquele tantinho né vamos voltar aqui para o replay e agora você vai ver que vai funcionar então eu vou copiar aqui o URL ele não estava conseguindo nem acessar o URL porque estava com um pouco pouca memória ali vou copiar essa URL vou jogar meu Deus do céu vou jogar aqui vou jogar aqui ele vai pegar aqui a música né que é essa aqui e aí eu vou pedir para fazer na minha voz então nós estamos voltando aqui ao tutorial estamos nessa aba eu coloco a URL da música fica lá se der o mesmo problema clique em compartilhar ou você seleciona o arquivo tá bom eu vou então trocar para minha voz aí você fala se ficou boa ou não depois de criar a voz lembra da pasta que eu falei para você que estava então é depois de você criar a voz você só vai pegar o arquivo que é esse arquivo aqui ó com o final pth e você vai jogar esse arquivo deixa eu só tirar é isso aqui daqui você vai jogar esse arquivo aqui ó modelo olha só ele já pegou o modelo do Marcos também né então vamos lá agora vamos fazer aqui a a troca para minha voz então vou clicar em e ele vai começar a criar ele vai fazer o que ele vai pegar a voz da música vai extrair vai pegar a minha voz e vai colocar ele vai transcrever transcrever o áudio que está sendo falado aí ele vai pegar a minha voz colocar e colocar no ritmo da voz que foi falada ali então demora um pouquinho tá para que isso seja feito mas dá para ser feito aí aqui no meu vai demorar aí alguns minutos você vê que já está em 30% ele vai mostrando aqui os passos aqui para me explicar para você é para aumentar o tom diminuir o tom da muda da voz aqui do instrumental eu vou deixar aqui em zero mesmo eu não entendo de música tá de notas musicais de um tom acima um tom abaixo eu não entendo disso então para você que entende você vai conseguir entender essa parte aqui né você vai conseguir entender ah não essa pessoa ela canta uma nota mais acima o tom aqui está abaixo o tom ali está acima e aí você consegue fazer essas modificações através desse painel depois já de feito então depois de feito você pode ver que vai mudar só que quando você faz essas alterações eu percebi fazendo alguns testes que não fica legal tá não fica legal então eu prefiro colocar a CPU aqui agora que eu vi que estava no meu caso eu tenho uma CPU boa então devia ter colocado aqui aí ele vai mais rápido nessa criação aqui mas eu não tinha visto mas enfim aí aqui eu percebi que fica ruim não fica legal e aqui também para você que troca por exemplo quem canta na música é uma mulher mas eu vou trocar por uma voz masculina então você diminui o tom aqui da música né do pitch da música para trocar pelo masculino se é uma voz masculina você quer trocar para feminina você aumenta o tom aqui né e aí você consegue fazer essas trocas então por exemplo ó menos doze né você consegue para masculina mais doze você consegue trocar para feminina beleza agora vamos ver como ficou com a minha voz vamos lá ai gente desculpa aqui é duas pessoas cantando né e trocou para uma ai mas você vê trocou trocou a voz né da criação não é só evolução é a verdadeira revolução é o que eu falei para você vou mexer aqui no pitch da voz tá o rap gosta quebrando a ilusão na bíblia encontramos a explicação da criação não é só revolução Deus disse raja luz criou o mundo não foi só uma cruz gênesis e lata sem conclusão a verdadeira base não é agora por exemplo eu posso pegar agora vou dar um outro exemplo para você que eu não curti não ficou legal essa música vou pegar um áudio meu esse áudio tem muito tempo deixa eu ver se tem algum outro é deixa eu ver esse daqui dá para a gente colocar aqui né em wave o jornal nacional cometeu uma gap pelo segundo aqui é um teste então de voz que eu fiz isso aqui eu fiz para o para o outro aplicativo lá que é para a narração né e eu vou trocar pela voz do Marcos então e vamos ver como vai ficar agora acredito que com a CPU vai mais rápido né trocando aí para a voz do Marcos ó já está indo mais rápido e também o texto é pequenininho né é não dá nem para para criticar aí porque o texto é pequeno então vamos lá ó terminando aqui aí a gente vê se ficou parecida com a voz do Marcos ali é só uma narração né ali é só uma narração então tirou o instrumental está trocando aqui não tem nem instrumental né ele está procurando um instrumental ali ele está trocando aqui para a voz agora é ele faz um vamos dizer assim ele legenda né o vídeo depois ele traz para a voz que você pediu né ele legenda ali o que está sendo falado depois traz aí para a voz é que você pediu para fazer aí o a troca tá bom pronto ó fez agora vamos ver o resultado o jornal nacional cometeu uma gafe pelo segundo dia consecutivo ao noticiar uma morte nesta sexta-feira na véspera uma arte do noticiário da Globo colocou a data da morte do cantor Christian como ocorrida em 1957 quando o sertanejo não havia completado nem um ano de vida ele nasceu em novembro de 1956 ó então ele fez a troca aqui porém eu achei que não ficou como a voz do Marcos mas já ficou parecida né já deu uma mudada aí na voz então posso diminuir aqui ó pedir para ele gerar de novo é deixa eu ver aqui são algumas algumas funções que eu não testei né então não vou mexer ali mas aqui eu vou alterar aqui colocar mais baixo instrumental não tem né vou colocar só o pitch então da voz pra gente ver como vai ficar se eu abaixar o tom aqui pra ver se dá uma uma engrossada aí nessa voz né você vê que a a velocidade vai ficar a mesma coisa mas ele vai alterar o tom da voz aí pra gente ver se melhora com relação a ao que estava vamos lá o jornal nacional cometeu uma gap pelo segundo dia consecutivo ao noticiar uma morte nesta sexta-feira na véspera é o cara ficou rouco não deu muito certo não é gente é isso esse é o aplicativo dá pra você fazer vários testes aí é pra fazer a troca né da da voz e da da voz da música né então é o que é bem bem legal aí deixa eu ver se pode ser que eu tenha errado porque eu mexi aqui ó não era pra mexer aqui mas tudo bem é então assim dá pra você fazer os testes e trocando aí e pra você fazer teste na música também agora se você quiser tirar é igual disso pra você se você pegar aqui ó ah Anderson só quero substituir a voz original da imensidão da imensidão então aqui ó a voz original voz convertida da imensidão dos céus o seu poder resplandece então você pode pegar a sua voz certo aí eu quero só o instrumental então você pega só o instrumental e aí você coloca a sua voz então esse aplicativo também dá pra você fazer isso beleza ó vamos ver agora agora esse foi o último certo opa peraí esse aqui o jornal nacional esse é o original voz convertida o jornal nacional cometeu uma gafe pelo segundo dia consecutivo o jornal nacional original instrumental não tem ó né mas ele usou aqui beleza gente então é isso tá aí você pode então fazer os seus testes aí e ver o que sai melhor pra você trouxe aqui o aplicativo pra você usar a sua criatividade tá bom forte abraço a você Deus abençoe e até um próximo vídeo tchau 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 tchau